Fala galera, aqui é o Bucky e no vídeo de hoje eu vou falar para todos vocês onde e como assistir a terceira temporada de Kimetsu no Yaiba. É isso mesmo, para vocês entenderem melhor galera, eu peço para ficar até o final do vídeo desde já. Deixar seu likezão e se inscrever no canal do Bucky, nessa tropa nerd que cresce a cada dia mais. Galera, para esse mês de dezembro eu quero bater 50 mil inscritos, é isso mesmo, eu quero vir ao ano de 2022 para 2023 com 50 mil inscritos. Mas para isso eu conto com a ajuda de todos vocês. E galera, na descrição eu vou deixar aí o meu Instagram do canal, arroba canal do Bucky, tudo junto. Toda vez que saia um vídeo aqui no canal, eu posto lá no Instagram. E o meu Instagram pessoal, arroba underline Gleison Rodrigues, vai estar abaixo. E abaixo também do meu Instagram pessoal, o meu grupo do WhatsApp, o quinto e último grupo do WhatsApp do canal do Bucky. Lá você pode fazer amigos, falar sobre animes e divulgar também o seu conteúdo. Beleza? Galera, antes de começar eu vou mandar um salve para algumas pessoas que comentaram no meu último vídeo. Um salve para o meu amigo VWNed, para o Recomeço do Zero aí, para o Eduardo Ferreira, para o Orlando Souza que sempre comenta, para o Enzo Pacheco da Silva, para o Jorge Lima, para o Pequeno Iarley, para o Edi Aneia Silva. Um salve e um abraço para todos vocês. Falando tudo isso, bora começar. Bom galera, como sabemos atualmente, nesse mês de dezembro, dia 10 de dezembro, lançou aí o trailer da terceira temporada de Kyumetsu no Yaiba. Revelando duas coisas galera, uma que o anime aí, a terceira temporada com o arco da Vila dos Ferreiros, será lançado em abril de 2023. E a segunda coisa que para mim é uma das mais importantes pelo fato de ser em fevereiro é, vai lançar um filme com os três últimos episódios, na verdade os dois últimos episódios da segunda temporada e o arco do Distrito do Intertenimento, com o primeiro episódio da terceira temporada com a Reunião das Luas Superiores. Bucky, não seria em abril que ia lançar? Galera, em abril vai lançar aí o primeiro episódio, a Reunião das Luas Superiores, mas em fevereiro vai ser lançado os dois últimos episódios da segunda temporada, junto com o primeiro episódio da terceira temporada. É como se fosse aí galera, um filme. Então assim, vai ser algo tremendo e algo bem glorioso aí para os fãs de Kyumetsu no Yaiba. E eu obviamente não poderia aí, por menos, trazer isso para vocês. Galera, vocês lembram lá os inscritos antigos do canal? Quando lançou o filme no Japão, eu fui o primeiro youtuber a trazer o filme e disponibilizar para vocês aqui no canal. E lembrando galera, esses dois últimos episódios da segunda temporada e o primeiro episódio da terceira temporada, que será lançado em fevereiro, só será no Japão. E bem possivelmente então, lá para o final de março, vai estar liberando aqui no Brasil. Mas aqui no canal do Buck, eu sempre trago notícias importantes e também em primeira mão. Então se você quer assistir em fevereiro aí, no caso galera, primeiro episódio da terceira temporada com a Reunião das Luas Superiores, é bem simples, só se inscrever e ativar o sininho. Mas no caso, se você quer aguardar até em abril, aí o local oficial atualmente galera, é a Crunchyroll. No caso aí galera, o que Kwon diz oficialmente é a Crunchyroll, mas eu acredito que a Funimation também irá trazer a terceira temporada de Kimetsu no Yaiba. Mas hoje, oficialmente, só temos a Crunchyroll. Pode acontecer de uma outra plataforma de streamer trazer? Pode. O que muitas pessoas falam também galera, é da Netflix. A Netflix ainda está disponível, primeira temporada de Kimetsu no Yaiba. Eles podem estar trazendo aí em 2023, em janeiro, logo a segunda temporada completo e depois trazer a terceira temporada simultaneamente aí no mês de abril com o lançamento de todos os episódios. Então resumindo galera, em fevereiro, se vocês querem assistir o primeiro episódio da Reunião das Luas Superiores, aqui no canal eu vou trazer para vocês. Eu vou correndo aos mundos aí para trazer para vocês, assim como eu trouxe o filme de Kimetsu no Yaiba. E galera, em abril também eu vou trazer outros locais para vocês aí quando lançar oficialmente a terceira temporada de Kimetsu no Yaiba. Além da Crunchyroll, eu vou trazer uns outros locais também que são gratuitos, tanto sites como aplicativos para vocês assistirem essa temporada magnífica. Ou melhor, eu vou trazer logo em março. Eu não vou trazer em abril, eu vou trazer logo em março para todo mundo se preparar. Quando chegar o mês de abril, todos assistirem a terceira temporada de Kimetsu no Yaiba com o arco da Vila dos Ferreiros. Beleza galera? A informação era essa, eu queria trazer esse vídeo para vocês. E galera, eu vou trazer novidades para o canal. Mas para isso galera, eu conto com o compartilhamento, com o like e com os comentários de todos vocês. E lembrando, quem quer um salve no próximo vídeo, é só deixar um comentário com a hashtag Canal do Buck. Beleza? Então é isso galera, eu vou ficando por aqui. Um abraço do Buck, até o próximo vídeo e tchau, tchau.